Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul e que vive na Alemanha desde a juventude e que é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. No caso, eu estou analisando o livro chamado Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. É um livro publicado em 2014 na Alemanha, traduzido em português em 2018 pela editora Aynê, mas eu trabalho com uma edição em espanhol, publicada em 2021. Eu vou tratar hoje do capítulo 6, A Cura como Assassinato. Daqui a pouco a gente compreende esse título. Nós temos nesse capítulo uma retomada da cronologia de poder do Foucault, do Michel Foucault. Então ele vai dizer, ele começa dizendo, a psicopolítica neoliberal encontra sempre formas mais refinadas de exploração. Então, vivemos num estágio específico do capitalismo, um estágio que é chamado de capitalismo neoliberal e que o tipo de tecnologia de poder que funciona na atualidade é designado por Byung-Chul Han como psicopolítica, quer dizer, uma tecnologia de poder que atravessa a interioridade psíquica do sujeito. O imperativo neoliberal da otimização pessoal serve unicamente para o funcionamento perfeito dentro do sistema. Em nenhum caso, o cuidado da vida boa impulsiona a otimização pessoal, quer dizer, é uma ilusão de que a vida pessoal está sendo impulsionada aqui. Bom, nós vamos dar uma olhada, então, como é que isso funciona. Então, para tentar mostrar como é que isso funciona, ele começa, ele vai voltar lá no poder soberania do Foucault, que é o tipo de tecnologia que funcionava no mundo antigo e medieval. Ele diz, ó, na época da soberania, a época da soberania é a época da absorção como retirada e subtração de bens e serviços. Quer dizer, a tecnologia de poder soberania do mundo antigo e medieval, ele funciona com o quê? Com a subtração de bens e serviços. O rei subtrai bens das pessoas, o rei convoca, quer dizer, de maneira compulsória, ele diz o que as pessoas têm que fazer. Depois, quando a gente vai poder disciplinar, algo que começa a se constituir ao longo da modernidade e que chega até o século XX, ele diz assim, a sociedade disciplinar, de modo contrário, pressupõe a produção, é a época de uma ativa criação industrial de valor. Então, o capitalismo é agora o capitalismo industrial e é preciso, então, vigiar os corpos dos trabalhadores para que esses corpos se tornem corpos produtivos. Então, você controla o que essas pessoas fazem, controla, vigia para que elas se tornem produtivas, a vigilância vem de fora. Só que ele diz, agora, quando a gente chega no século XX, sobretudo a partir da década de 70, 80 e chegando na atualidade, uma nova tecnologia de poder passa a funcionar, que é o psicopoder. Ele diz, o psicopoder funciona se aproximando, por exemplo, de tecnologias de poder religioso, ou se funciona como algo religioso. Ele diz, o regime neoliberal introduz a era do esgotamento, agora se explora a psique. A fórmula mágica da literatura de autoajuda norte-americana é a cura. Interessante, por que se fala tanto de cura? Por que se fala tanto de saúde? Por que se fala tanto de meditação, de foco? Porque as pessoas estão esgotadas, porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade. E para o Bion Churran, isso tudo tem a ver com o tipo de tecnologia de poder que funciona na atualidade. O excesso de exploração, o excesso de autoexploração, quer dizer, o sujeito explorando a si mesmo, não precisando mais ser vigiado externamente, mas ele mesmo é que vigia a si, isso tudo tem levado as pessoas a um estado de cansaço, de esgotamento. Por isso, então, se fala em cura, para que as pessoas permaneçam bem, para continuar produtivas, para que o neoliberalismo continue funcionando. Ele diz assim, ó, a ideologia neoliberal da otimização pessoal desenvolve caracteres religiosos, inclusive fanáticos. É isso? O sujeito tem que estar bem, ele precisa de coach, para poder desenvolver as suas habilidades, para ser super produtivo. E ele diz, isso aqui flerta com a religião, com o fanatismo religioso. Em lugar de buscar pecados, se buscam pensamentos negativos. Quer dizer, você está sendo explorado, explorado por si mesmo, e perceber que você está sendo explorado e reclamado dessa exploração, se insurgir contra essa exploração, é pensar de forma negativa. Então, tem que combater a negatividade para que o sujeito permaneça em estado de entorpecência e continuei acreditando que basta ele se esforçar, que ele vai conseguir, que ele vai chegar lá. O eu luta consigo mesmo como quem luta contra um inimigo. O imperativo da otimização sem limite explora, inclusive, a dor. Então, as pessoas adoecem, mas elas não podem adoecer. Então, elas têm que esconder a dor. Como é que elas fazem? Tomam remédio para combater a dor e seguir adiante, e fazendo de conta que está tudo bem. Então, existe talvez a forma mais perversa de poder que já existiu até hoje, onde as pessoas não são mais exploradas pelos outros, mas são exploradas, sobretudo, por si mesmas. E ao serem exploradas por si mesmas, elas adoecem. E ao adoecer, elas então tomam remédio para fazer de conta que não estão doentes, para camuflar os sintomas, e seguirem adiante fazendo o sistema neoliberal continuar funcionando. É sobre isso que Byung-Chul Han está falando. É isso, é assim que funciona o psicopoder, essa tecnologia de poder do neoliberalismo. Espero que tenha ajudado a esclarecer mais esse tema controvertido, interessantíssimo, de Byung-Chul Han. A gente se encontra num próximo vídeo para explorar, então, outros aspectos do psicopoder. Um abraço e até lá!